Eu sou próspero. Eu sou perfeição. Eu sou confiante e original. Eu sou criativo. Eu sou inteligente. Eu sou abundante. Eu sou positivo. Eu sou ético. Eu sou honesto. Eu sou riqueza. Eu sou sorte e abundância. Eu sou fortuna. Eu sou plenitude. Eu sou dinheiro hoje e sempre. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu sou saudável. Eu sou abundante todos os dias e em todos os sentidos. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um ímã de prosperidade. Eu sou um ímã de riqueza. Eu sou a prosperidade. Eu sou a atitude positiva que eu preciso. Eu sou bondoso. Eu sou saudável. Eu sou a ação necessária para transformar meus sonhos em realidade. Eu sou o amor de Deus em meu coração. Eu sou a atidão. Eu sou vigoroso. Eu sou um ímã de oportunidades. Eu sou o sortudo. Eu sou honesto. Eu sou um com o Divino. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou um profissional de sucesso. Eu sou aquilo que eu desejo criar. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou todas as coisas boas que acontecem em minha vida. Eu sou a revelação para tudo o que eu desejo saber. Eu sou a poderosa presença, energia e ação solucionando todos os meus problemas. Eu sou confiante e original. Eu sou o que eu desejo ser. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu sou criativo. Eu sou inteligente. Eu sou positivo. Eu sou riqueza. Eu sou fartura. Eu sou saudável. Eu sou sortudo. Eu sou próspero. Eu sou perfeição. Eu sou perfeição. Eu sou confiante e original. Eu sou criativo. Eu sou positivo. Eu sou inteligente. Eu sou abundante. Eu sou positivo. Eu sou positivo. Eu sou ético. Eu sou honesto. Eu sou riqueza. Eu sou sorte e abundância. Eu sou fartura. Eu sou plenitude. Eu sou saudade. Eu sou dinheiro hoje e sempre. Eu sou rico e me sinto incrivelmente bem com isso. Eu sou saudável. Eu sou abundante. Eu sou abundante todos os dias e em todos os sentidos. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um imã de prosperidade. Eu sou um imã de riqueza. Eu sou a prosperidade. Eu sou a atitude positiva que eu preciso. Eu sou bondoso. Eu sou saudável. Eu sou a ação necessária para transformar meus sonhos em realidade. Eu sou o amor de Deus em meu coração. Eu sou vigoroso. Eu sou um imã de oportunidades. Eu sou sortudo. Eu sou honesto. Eu sourendum. Eu sou um imã com o divino. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou um profissional de sucesso. Eu sou aquilo que eu desejo criar. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou todas as coisas boas que acontecem em minha vida. Eu sou a revelação para tudo o que eu desejo saber. Eu sou a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas. Eu sou confiante e original. Eu sou o que eu desejo ser. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu sou criativo. Eu sou inteligente. Eu sou positivo. Eu sou positivo. Eu sou riqueza. Eu sou fartura. Eu sou saudável. Eu sou sortudo. Eu sou do todo. Eu sou do todo. Eu sou do todo. Eu sou do todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto